Segura papai, essa é da roça viu Essa é pra dançar Vou deixar de ser festa viu Eu vou deixar de ser festa e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser festa e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei o gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto só escutei o gemido dela Ai, 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 ai Eu estava pensando que era uma cirurgia Depois que me lembrei não tinha médico da anestesia Era só ai, 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 ai Segura papai que é sucesso É pra dançar Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Como? Ai, 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 ai Fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só gemido dela Ai, 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 ai Eu estava pensando que era cirurgia Depois que me lembrei não tinha médico nem anestesia Era só... Ai, 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 ai Papai, essa é da rosa, meu filho Aumenta o volume Qual a melhor, hein? Uh!